Higienização das mãos e de componentes da viatura, tudo bem preparado antes de iniciar o trabalho pelas vias da cidade. O 64º Batalhão da Polícia Militar tem se organizado para realizar as ações com os devidos cuidados e segurança em meio à pandemia do Covid-19. Quando o militar vai trocar de turno e vai acionar outra viatura, então o que ele faz? Ele faz a sepsia da viatura no volante, no câmbio, no radiotransmissor da viatura, nas maçanetas, onde ele vai encostar a mão. A cautela é maior, mas a rotina diária de trabalho da Polícia Militar permanece com a mesma intensidade a serviço da população. Afinal, a segurança pública é necessária a qualquer momento. A Polícia Militar está à disposição total da sociedade, a todo momento, 24 horas diuturnamente, para servir e proteger a sociedade mineira. Outro serviço essencial que não pode parar é o de transporte público. As linhas daqui de Alfenas foram reduzidas e o coronavírus teve um impacto significativo quanto ao seu funcionamento. Nós tivemos que afastar 60 funcionários, houve uma redução drástica da nossa receita e, consequentemente, nós estamos fazendo uma avaliação para o mês que vem, para ver como vai ficar o cenário. Se o cenário continuar, infelizmente, nós vamos ter que fazer demissões. Atualmente, 12 linhas fazem a rodagem pela cidade em horários de pico. De 5 horas até 8h30, de 10h45 até 14h e de 15h30 até 19h30. A medida foi considerada primordial para a redução de aglomerações. E os motoristas veem como serviço como indispensável para as famílias que utilizam. A maioria da população depende do transporte público. As pessoas que trabalham longe da moradia e precisam, né, para trabalhar, para poder fazer suas obrigações do dia a dia. É longe, né, fazer o quê? Tem que estar na correria. Ele, desde a CLT, já consta como um serviço essencial. E, nesse momento de pandemia, muitas pessoas ainda precisam deslocar porque não tem veículo próprio. Então, ele ainda ficou como serviço essencial. E, nesse momento de pandemia, muitas pessoas ainda não tem veículo que não tem veículo que não tem veículo que não tem veículo.